Passar em frente, tens aqui a tua gente! Passar em frente, tens aqui a tua gente! Deixem-me começar cumprimentando, evidentemente, o Dr. Paulo Portas, que é o líder do CDS-PP e o Vice-Primeiro-Ministro, que Portugal, com certeza, escolherá manter para futuro com um governo desta coligação a seguir às eleições de outubro. Quero cumprimentar também, quer o Miguel Pires da Silva, quer o Simão, que são os presidentes das juventudes popular e social-democrata. E cumprimento todos os que aqui estão hoje, e que vêm aqui justamente porque sabem o que é que está em jogo no nosso país para os próximos anos. Todos os jovens hoje sabem, e eu acho que de um modo geral que os portugueses sentem, que o tempo que temos à nossa frente é um tempo crítico para o futuro. Todas as eleições são importantes, mas é, talvez, a eleição que sucede ao período mais difícil e complexo que tivemos de enfrentar em 41 anos de democracia. não tenham dúvidas. Aqueles que, em média, aqui estão hoje, podem não saber o que foi Portugal antes de 1974 e o que é que foi nos primeiros anos a seguir, a 1974, porque aqueles que aqui estão hoje são a geração nascida na democracia portuguesa. Mas tenho a certeza que aqueles que nasceram com esta geração democrática não estavam à espera e seguramente não mereciam que estes 40 anos de democracia lhes tivessem deixado um período tão difícil e tão complexo, com uma crise económica e social tão grave quanto aquela que nós vencemos nestes 4 anos. O Dr. Paulo Porta já o disse, quando um país está na circunstância de não ter condições para poder sequer pagar salários, pensões, os empréstimos externos, quando um país chega a este limite, não é alguma coisa errada a acontecer. É muita coisa errada a acontecer e durante muitos anos para que um país chegue a um precipício como este que nós chegámos. Quero hoje dizer que nós não vamos nestas eleições julgar essa responsabilidade política. Eu acho que essa responsabilidade foi julgada nas últimas eleições. Mas aquilo que nós fizemos estes 4 anos não é dissociável. Não aconteceu independentemente dessa circunstância que todos vivemos há 4 anos. Eu como Primeiro-Ministro não teria precisado fazer muitas das coisas que fiz com o apoio extraordinário do PSD e do CDS-PP, mas sobretudo com o apoio extraordinário de todo o país, se não tivéssemos partido dessa situação inicial de praticamente estar na bancarrota, com as contas públicas descontroladas, com um déficit externo imenso, que é como quem diz, sem termos dinheiro nos bancos para pagar os empréstimos que as famílias e as empresas tinham feito perante o exterior porque o país não tinha dinheiro para lhes emprestar. O que este Governo fez nestes 4 anos tem de ser explicado também por essa circunstância inicial. Nós não estamos a passar culpas aqui, embora aqui para nós não ficasse nada mal que quem as tem as assumisse. Mas nós fizemos aquilo que precisava de ser feito. Nós temos um passado. Eu não me apresento com o Dr. Paulo Portas a estas eleições a fazer de conta que não temos passado. Nós temos um passado. Eu sei as decisões que propus e que tomei e que o Governo tomou também em Portugal. Essas decisões permitiram-nos hoje fechar o memorando de entendimento, agradecer, agradecer à Troika o dinheiro que nos emprestou, dispensá-la, porque sabemos hoje qual é o caminho que queremos percorrer pelo nosso próprio pé, escolhendo o nosso futuro como nós gostamos, como cidadãos livres, de fazer. Foram essas decisões que nos restituíram hoje a liberdade para poder sonhar no futuro com mais prosperidade, com mais democracia do que aquela que nos deixaram ter durante estes últimos anos. Essas decisões não só nos permitiram acabar com o resgate e regressar à plenitude dos nossos direitos democráticos de uma nação antiga que quer ser livre, que quis sempre ser livre em todos estes anos, mas permitiu-nos também apresentar resultados no presente. Nós temos um passado e temos um presente. E neste presente nós temos a nossa economia a crescer e a criar emprego. Às vezes parece que para a amargura dos nossos competidores, dos nossos adversários, como se fosse mau para eles, nas eleições, terem de reconhecer que a nossa economia está a crescer e a gerar emprego. Sabem porquê é que esse incómodo existe? Hoje eu podia estar aqui na situação de agradecer aos portugueses o que lutaram pelo seu próprio país e à oposição, à ajuda que deu para que todos coletivamente tivéssemos conseguido superar as nossas metas e resolver os nossos problemas. Mas nós temos aqui hoje, apesar da oposição, que nestes anos, quando, nestes anos em que precisávamos de preparar o futuro, nunca conseguimos contar com ela. ou porque não acreditaram que tivéssemos sucesso enquanto país, ou porque achavam que se esse sucesso aparecesse, talvez os portugueses não precisassem tanto de mudar de políticas como eles desejam. E então, há míngua de não reconhecerem o nosso presente, que é um presente de confiança, hoje que existe na nossa economia, de investimento que está a retomar, de emprego que está a ser criado, emprego menos precário, emprego também mais qualificado, crescentemente mais qualificado. Há míngua de não gostarem de reconhecer estes resultados, prefeririam que o país pudesse estar pior, para que eles pudessem ter mais votos nas eleições. Estamos conduzidos hoje a esta situação. Nós procurámos, nestes anos, apesar das dificuldades que passámos, unir o país, governar para todos, chamar todos, na concertação social, no Parlamento, para que no momento mais difícil da nossa história coletiva, contemporânea, nos pudéssemos superar como superámos, e ultrapassar as dificuldades, para vencer para o futuro, e nunca conseguimos ter o apoio, a parceria, daqueles que acharam que se tudo corresse bem, tudo poderia ser mal para eles nas eleições, mesmo que isso tivesse de ser mal para Portugal. Não perceberam que o futuro não se ganha por uma questão de gratidão. Nós não olhamos para os portugueses, hoje, nestas eleições, a pedir-lhes nem gratidão, nem reconhecimento. Ganha as eleições, quem sabe o que quer para o futuro, quem tem provas dadas ao povo do que é que quer fazer, e quem acredita que, por estar cá, pode mudar o nosso futuro para melhor, não apenas quem gostaria de ter o reconhecimento dos eleitores. Portugal! 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 Nós mostramos que sabíamos o que queríamos, mas também mostramos que os que estavam contra nós durante estes anos estavam errados. porque diziam que com estas políticas nós não conseguiríamos, que nunca conseguiríamos cumprir orçamento nenhum, cumprimos-lhes todos, que não conseguiríamos fechar o resgate e o memorando que tínhamos de pedir, um segundo resgate, mais tempo e mais dinheiro. Não precisámos. Nem de um cautelar quanto mais de um segundo resgate. que mergulharíamos que mergulharíamos que mergulharíamos numa espiral recessiva. Estamos a crescer. Que Portugal estava condenado à imigração e à pobreza quando já estamos a crescer em riqueza e já estamos a dar mais oportunidades aos mais jovens e aos menos jovens. Eles enganaram-se. Enganaram-se antes quando trouxeram o resgate a Portugal e enganaram-se depois quando disseram que nós não íamos conseguir. Obrigado. Mas deixem-me dizer-lhes para terminar que o mais importante de tudo foi que nós não estivemos no governo com nenhum calculismo. Só tivemos uma preocupação. Não falhar. Se nós tivéssemos falhado enquanto governo e se como aconteceu noutros países tivéssemos andado a mudar de governos e de primeiros ministros e a mudar de políticas se tivéssemos andado a cirizar como tantos queriam e diziam que seria bom para a Europa e para Portugal Portugal! 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 Se nós tivéssemos seguido esse caminho nós teríamos falhado. E se tivéssemos falhado por mais desculpas vindas que tivéssemos vindas de fora vindas do memorando vindas das condições políticas internas e a situação era tão difícil vindas de onde fosse hoje estaríamos a atrapalhar-nos com as explicações mas os portugueses não podiam olhar para o seu futuro com a confiança e a liberdade que hoje têm. e isso valeu a pena porque aquilo que foi importante do primeiro ao último dia da governação que haveremos de alcançar até às eleições é que não estivemos só preocupados em mostrar aos portugueses que saberíamos ultrapassar esta situação. nós sabemos que os sacrifícios que fizemos tinham um único propósito dar aos jovens portugueses que nasceram em democracia a oportunidade que eles têm por direito de viver uma democracia plena que não estejam condenados a levar às cordas às costas um fardo de dívida que não rendeu ao país nada a não ser a crise que herdámos em 2011 e as responsabilidades com que soubemos lidar nestes anos e ao mesmo tempo mostrar a todos os que fizeram os sacrifícios que fizeram que os fizemos também para que os jovens portugueses na democracia portuguesa tivessem um futuro melhor mais próspero e mais democrático de um país democrático como é o nosso. Mas atenção não pensem que nós estamos convencidos que está tudo feito se não íamos embora era uma ótima oportunidade esta não é a oportunidade de virar a cara ao país e não é porque o que aconteceu nestes anos teve uma origem que não foi por acaso mas a volta mas a volta que demos no país com os portugueses a esta situação também não caiu do céu saiu das nossas ações da nossa determinação nós lutámos muito para chegar aqui e agora sabemos o que é que falta fazer e sabemos como é que lá haveremos de chegar nós queremos interromper este ciclo vicioso de desigualdades que se estabeleceu em Portugal e sabem como é que é possível quebrar esse ciclo de desigualdades é justamente oferecendo aos mais jovens àqueles que proveem até de ambientes mais vulneráveis a possibilidade de poderem na sua vida progredir em função do seu mérito do seu esforço da sua vontade de vencer o Estado não tem de oferecer nada a ninguém a não ser garantia de justiça de equidade tratando todos por igual em função das oportunidades que todos merecem e para isso Portugal 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 e para isso e para isso nós temos de ter um sistema financeiro que não funcione para os amigos mas funcione para quem tem mérito para isso para isso nós temos de ter um governo que apela à coesão de todos os portugueses e do país e não de um partido que quer dividir no governo os portugueses e escolher com quem fala e com quem não aceita falar por isso nós precisamos de ter sentido de Estado e defender o interesse público e não apenas o interesse daqueles que nos apoiam ou que votam em nós e para conseguirmos tudo isso para consolidarmos o que conseguimos alcançar até hoje e ganhar um ponto de irreversibilidade para futuro para que não voltemos a ter resgates para não pormos em causa os sacrifícios que fizemos e para dar um sentido ao nosso futuro que dependa da nossa vontade é que a nossa vontade tem de ser escolher um governo que já aprovou que sabe o que quer que já aprovou que consegue pôr a nossa economia a mexer criar emprego e outro futuro para os jovens portugueses é isso também que nós esperamos do vosso lado que não deixem esse resultado no futuro em aberto ou incerto lutem por ele lutem por um resultado que garanta a Portugal que não se anda para trás pelo contrário que damos mesmo uma virada grande nestes 41 anos de democracia para podermos ser a nação que ambicionámos e que merecemos ser e se fizerem isso garanto-vos vai valer a pena como valeram a pena estes 4 anos e vão valer ainda mais os próximos 4 e vão valer ainda mais A CIDADE NO BRASIL